A esposa do príncipe Harry, Meghan Markle, pediu mais acesso ao ensino superior para mulheres. O pedido foi feito em um discurso para estudantes da Universidade do Pacífico Sul, em Fiji. Para mulheres e meninas nos países em desenvolvimento, é vital o acesso à educação, porque quando as meninas recebem as ferramentas certas para serem bem-sucedidas, elas podem criar futuros incríveis, não apenas para elas, mas para aqueles ao seu redor. A ex-atriz falou sobre o desafio de financiar seus estudos universitários em Chicago. Foi com bolsas de estudo, com programas de ajuda e estágio. A renda obtida no campus ia diretamente para o pagamento de taxas escolares. Assim, eu fui para a universidade. Meghan anunciou a criação de duas bolsas de estudo para incentivar o progresso das mulheres nas universidades do Pacífico. Na era atual, devemos apoiar as mulheres e devemos torná-las líderes. Estamos muito gratas que a senhora Meghan pense dessa maneira. O duque e a duquesa de Sussex chegaram a Fiji na terça-feira, depois de seis dias na Austrália. Na quinta-feira, eles devem partir para Tonga. A jornada deve terminar na Nova Zelândia, em 31 de outubro.